Puxa o chão morto, viado! Peraí, 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 peraí! Eita! Ele tá levantando, viado! Ai, caralho, corre, 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 porque você acha de sangue! Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Kampka, Xau Lake! Kampka, Xau Lake! Kampka! Kampka, Xau Lake! Que bom que o Jaydian tá solta. Nossa! Arthur, eu não sou o Jaydian, eu sou o Ted... Que é a f*** que tá acontecendo? Só eu! Viu, dá pra ver. Ô, Ger, vamos se encontrar, velho. Onde você tá? Eu não sei. Você pegou a soquinha aqui na casa dele? Eu tô em Spring Great Camp. É, ia, ia, ia. Tem que lutear. Entra, miserável. Eu vou até dar uma bicuda no computador, cara. Também já teleporte aqui. Olha a facona gigante aqui e ela não pega, por quê? Porque ela é burra. Meu Deus do céu, sai, sai. Não vai pegar isso aqui também, não. Ladrão. Olha, garota. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Como é que coloca essa bagagem? Não sei. Já foi um já. Matou? Hum, derrubou. O canal tá aqui comigo. Quero ver. Vai ficar aí chocando o ovo? Lógico que não. Eu não. Acabei de achar dois. Vou pegar esses dois que eu achei. Quando você é o Dizem, você fica bem mais tranquilo. É, ué. Não, fica só. Eu não quero você. Eu quero TJ. Ixi, que onda essa, meu irmão. Tem musiquinho. Tem musiquinho, tem musiquinho. Meu Deus do céu. A mulher cansa, velho. Ah, vai. É mesmo? Cai na armadilha. Fora, caralho. Eita, porra. É o Breezy Bright. Caralho. É a ajuda aqui, pô. Que desgrave é essa? Que desgrave é essa? Você não tá, hein, Bicho de Bright? Como é que eu faço pra usar o mapa? Como? Matei um. Eita, mano. Mostra no mapa o Jason, caralho. Abre o olho. E chove, eu grito. Eu também ouvi. Você tá aqui, ô, Jeff? Acho que eu tô perto, hein, né? Oi, quem tá dentro dessa casa aqui, bonita? O Jerry. Oi, Fê. Você morreu? Não. Bora, Jerry. Ah, bateu no Jason. Bora, Fê. Você sabe perder o carro? Tô de Bidbyte. Eu tô vendo o seu acho. É você mesmo, TJ. Tá aqui dentro da casa. Que, 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 que. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu tô cansado. Deitei bem um monte de gente aqui, velho. Vem aqui. Tá pensando que dá um sacadono. Até mais um. Abusado, não tá não, DJ? É. Próxima, próxima partida ele vai ver o abusado. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Nossa, mano. Essa mina me bateu de novo, velho. Ela tá corajosa. Eu sei, TJ. Tô aqui dentro da casa. Que isso? Você não deu um tiro com isso aqui. Por quê? Mais um. O TJ já deu um tiro. Por quê? Por quê? Por quê que você tá chorando, viado? Por quê que você tá chorando? Tá machucado, viado. Você pegou uma machada, velho. Ô, o TJ já deu um puta mole. Ele deu um tiro em seu corrento. O que é isso? Aqui, primeiro socorro, viado. Ai, dá pra mim. O que é isso, mano? Você que me bateu? Dá pra mim? Coloca em mim também, viado. Joga em mim essa parada de primeiro socorro. Não pegou não, acabou. Eu usei sem querer. É mentira! Tem mais um aqui comigo. Ah, você usou em mim, velho. Usou em você? Você é burro, cara. TJ, ele tá aqui, viado. Era onde, cara? Ah, não. Entra aí da casa, velho. Aí, ó. Ó, os gritos. Make a mess suffer. Se for um grichinho de mel, você ia com o TJ. Foi não. Tá fora da casa? Não, tá na porrada. Cheguei, achei vocês. O que é que é essa primeira? Ixi, ele pegou o cara aqui. Quem que tá com o 206? Quem que tá com o 206? Ninguém. Ninguém. Vai me matar. Sai daqui. Sai, Lazaren. Sai, sai, sai. Arriga! Ai, socorro! Sai, ai! Sai daqui, seu demônio, morre! Os caras me deixaram. Vai, corre atrás dele, viado. Eu tô dando uma nele aqui. Ele caiu no chão, ele caiu no chão, morto, viado. Peraí, peraí, viado. Peraí, peraí, viado. Eita, tá levantando, viado. Vai, caralho, corre, viado. Corre, corre, precisa de sangue. O cara tá com a dor de na mão. Por que ele não tira o cara, viado? Boa, caralho! E morreu. Caralho, caiu no chão de novo. Mata essa miséria. Mata essa carniça, pelo amor de Deus, gente. Escorre, viado. Sai daqui, seu cachorro. Cadê os caras, cadê os caras, mano? Me ajuda aqui, o cara tá, o cara tá vindo atrás de mim. Ele tá atrás de mim, viado. Se esconde. Ele tá atrás de mim, como é que eu vou me esconder, viado? Como é que eu vou me esconder, viado? Ele foi embora, viado. Foi não, ele tá atrás de mim. Ele foi embora, viado. Tô chorando aqui, porra. Vai chorar, viado. Você tá ferido. Como que eu vou parar de chorar, porra? Aba, eu tenho uma desripada nesse jazda. Já dá, mano. Tem que ir pra outra casa, viado. Outra casa pode ter a cura, tá ligado? Ai, que merda, mano. A cura do quê? Do zumbi? É, com certeza. Mano, eu tô ferido. Não tem como correr, mano. Vocês vão conseguir ir embora. Tá suave, senhor. Não espira o tempo. Aí, vim. Atenção, bota. Demorou? Tá aqui, TJ. Vem aqui, TJ. Tô indo. Aqui? Que isso, que isso? Já o time, se esconde. Não! O que é aquele aqui, viado? Não dá uma filha da mãe, viado. Não tô mais no rabo, viado. É, o TJ se esconde. Você fala, o cara já tá atrás de mim, ou carniça? Esse é o tal do mula. Tá me tirando, né, viado? Toma! Eu sou eu lá e o TJ, viado. Molezinha, tá tudo equipado, viado. Radinho de pilha, lanterna. Quem tá tudo equipado? Tem dois caras vivos. O Ne... O Lone... O Lonelli. Tá ferido, mas tá equipado. Lonelli. Ant Lonelli. Ele vai logo é morrer se ele ficar empanguando aí. Não, doido não, tá comendo parede de um outro. Tempo tá afekável. É, comendo parede. Qual a gente vai ficar pra mim? Caraca, olha os gráficos, viado. Chega bem pertinho do rosto dele. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto. Se quer alguém me... Querer me prejudicar, querer me matar. Sem saber onde é que eu estou. Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí? Pelo Matagal? Fala, meu Deus. Quem foi que... Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que um eu vou tomar da minha vida? Sem ninguém, só. Sempre sozinha. Agora fiquei no deserto. Poxa vida. Eu me acordo, vejo só cajueiro, só Matagal. Ah, Marica. Como me deixaram? Não é selva. Será que foi na selva? Será que tem algum animal por aqui? Pode só me pegar? Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida. Poxa, tá sem internet. Já sei, vou pedir crédito em prestar a oi. Tá achando que era fruto? Aí, aí, aí. Sai daí, aí. Sai daí. Na era, vai de ralo. Na era, vai de ralo. Doido, velho. Na moral, que bicho doido, velho. Ele mongou já, mongou. Caralho, mas o Jayce passou por onde, mano? Caralho, agora sim, hein. Agora sim ela está armada. Mas ela está ferida, mano. Caralho, ela está com uma 12 nas costas. Por que ela não atirou, viado? É bom. E aí, aí, aí? E aí, aí? Tchau, tchau.